A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí, rapaziada. Aqui eu não me canso de entregar motos. E agora eu estou aqui com minha querida amiga, a Jusenilda. Fez o plano pela segunda vez, né, Jusenilda? Deixa eu te falar, qual é o mesmo lugar que você mora com gentileza? Eu moro no bairro Esmeralda, aqui na Praia Grande. E indico sim o Marcos, que ele foi na minha casa. Eu liguei pra ele, ele foi lá, me orientou tudo direitinho e tal. E eu fui, sim, o consórcio. E a primeira célula já foi contemplada. Então, eu recomendo ele, que é uma grande pessoa que sempre orienta a gente e dá tudo certo. E eu estou aqui com a minha bíscola. Da melhor forma, né? Porque dessa forma é moto zero. Dessa forma é moto zero. É isso aí, parabéns pela conquista. Muito obrigado, parabéns. Você continua assim. É isso aí. Obrigado. Seu programa eu vou te declarar. Não weremo prazer. Não é isso aí. Também não teve atenção. Eu vou te declarar. Isso aí eu vou te dar. Agora eu vou te levar em um álbum ouro. Vamos lá, vamos lá. Verão para, vamos lá. Verão para, vamos lá. Verão para. Verão para, vamos lá. A gente vê os dois grupos de garotas. Olha lá! O que vem? Que bom! Capacete novo, hein? É isso aí! Um amigo do nosso país. Muito obrigado, senhoras e senhores. Você também, tá? Só tá agradecendo a segunda vez, amigo. Show de bola! Não é não? Agora é o maridão lá. Agora é o marido. Eu fechei com mais alguns conhecidos de vocês lá. É isso aí! Vai com Deus, dona Josemilda. É isso aí, rapaziada! Mais uma moto entregue aqui com sucesso. B125 2021. A próxima pode ser a sua. Vem pra cá. Só sua Honda. É fácil, funciona. Tchau, tchau! Vai com Deus! E com o Marcos Natale. Aqui o seu sonho é real. Tamo junto! Ele contou sobre o seu sonho. E muitos rios. Mas quando eles riam. Deus ouviu. Sonho é sonho. Independente se alguém vai acreditar. Em seu potencial. Ei! Sonhar não faz mal. É isso aí, rapaziada. Aqui é assim. A nossa missão é realizar o seu sonho. Agende o vizinho. Tu horário e orienta você. Juntos. Vamos tirar todas as suas dúvidas. Para fazer o melhor negócio. Consórcio Honda é fácil e funciona. E com o Marcos Natale você já sabe. Aqui o seu sonho é real. Tamo junto! Se você está me acompanhando aí. No meu canal no Youtube. No Instagram. E ainda não está inscrito no meu canal. Inscreva. Deixe seu like aí. Fortalece o trabalho do consultor Marcos Natale. Beleza? Tamo junto! Forte abraço! Valeu! Tchau!